E um jovem de 23 anos morreu e outro de 24 ficou ferido em um outro acidente, dessa vez na vicinal que liga Dracena ao distrito de Jaciporã. Segundo a polícia, o motorista da picape que a gente tá vendo perdeu o controle da direção e capotou por várias vezes, viu? O corpo de bombeiros fez o socorro, mas Fabrício Trevisan já chegou sem vida ao hospital. O outro jovem segue internado. A perícia vai apontar as causas do acidente.